Sabe onde isso nasceu, pastor? No meio do canavial. Quando eu estava para completar 18 anos, eu pedia conta numa olaria. Eu era oleiro desde menino. Eu trabalhava com vaso. E eu pedia conta porque tinha um sonho de trabalhar na Nestlé, na cidade de Araras. Apareceu a oportunidade. Mas pensa num menino que não tinha conhecimento daquela situação com uma multinacional. Para te contratar, você tem que estar livre do trabalho militar. E eu pedia conta na minha empresa. Porque era um sonho. Tinha uma vaga para mim lá. Um irmão trabalhava lá. Eu cheguei lá. Fui reprovado porque... Estava na fase de exército. Exército. Eu tinha que jurar bandeira em agosto. Quando eu fui rejeitado, eles já haviam me dado uma oportunidade. Você vai no Ministério do Exército, lá na sua cidade, e procura ver se eles dão para você uma carta dizendo que você vai ser incluído no excesso de contingente. Se for, nós te damos a vaga. Porque nós vamos ter um documento do Ministério do Exército. E eu fui. Peguei minha bicicletinha, uma monarca. E saí de Araras. E fui para a minha cidadezinha. Eu lembro. Dezenove quilômetros. Cheguei lá suado. Falei com o sargento. Pedi para ele. E ele falou. Então, você quer comer danoninho? Olha aí. Aí ele falou para o rapaz. Traga a ficha dele. Aí ele trouxe uma ficha amarela e verde assim. Ele olhou para mim assim. Disse. Nem que o Papa te libere, eu te liberarei. Meu Deus do céu. Carimbou a minha ficha como aprovado para o Exército. Eu estou contando isso para chegar onde os senhores me perguntaram. O que acontece? Aprovou e eu saí dali chorando. Tenso. Nervoso. Falei. Pronto. Acabou a minha vida. Aí, quando eu estava indo pelo caminho, um ancião, um presbítero da nossa igreja, Antônio Chagas, catando papelão num carrinho. Ele me viu na bicicletinha chorando. E ele gritou. Carlinho, para aí. E eu parei. Ele falou. Por que você está chorando? O que aconteceu? Aí eu contei toda a história para ele. Ele falou. Você não quer ir para o tiro de guerra? Vou lá falar tiro de guerra. Eu falei. Jamais, irmão Antônio. O rapaz lá fez isso. O sargento fez isso comigo. Me maltratou. E aí já carimbou lá dizendo que eu vou ser aprovado. Já estou aprovado para o Exército. Aí ele falou assim. Se você não arrumar um jeito, você vai ter que servir. o tiro de guerra. O seu apelido vai ser Danoninho. E você vai perder um ano da sua vida. Rapaz. Eu falei. O que eu faço, irmão Antônio? Vai num turmeiro. O que é turmeiro? É um motorista de boia fria. Daqueles pau de arara. Vai lá e pede emprego para ele. Vai trabalhar na roça. Porque se você registrar sua carteira como trabalhador rural, no dia que você se apresentar, eles vão te liberar. Porque quem trabalha na área rural não tem como servir o tiro de guerra. Ele me deu essa luz. A primeira esquina que eu virei tinha um tal de Carlão. Que ele levava boias frias para cortar cana. Cheguei lá e contei para ele. Ele falou assim. Mas você não é aquele rapaz que faz culto? Com a mocidade na pracinha Allan Kardec aqui. E toca na banda? Eu falei. Sou. Mas você não trabalha na vasoleme que mexe com vaso? Eu falei. Sim. E você quer trabalhar na roça? Eu falei. Eu perdi o emprego. Aí tive que contar toda a história para ele. Eu falei. Me ajuda. Eu não quero servir o tiro de guerra. Ele falou. Mas você está preparado para isso? Você sabe o que é cortar cana? Eu disse. Eu sei que é sofrido. Mas eu não tenho. Escolha. Agora uma mão que era lisinha. Aí ele falou. Então faz o seguinte. Vem aqui. Vamos assinar o contrato aqui. Vou carimbar sua carteira. Você compra lá sua mochila, seu chapéu, seu facão. E quando for cinco horas da manhã, o caminhão está passando na sua casa. Fui no mercado. Comprei tudo aquilo apetrecho. No outro dia, eu estou em cima do caminhão pau de arara, ouvindo as músicas de Leandro e Leonardo. Olha aí, ó. Ouvindo aquelas coisas todas de peão. No meio do... Gente fumando. Fumo de corda. E eu ali pedindo Jesus. O que eu vou fazer? E eu fui fazer o quê? Cortar cana. Fui cortar cana. Aí, quando chegou o período de me apresentar, eu me apresentei. Cheguei lá. Claro que eu fui dispensado. Carteira carimbada. Aí me dispensou. Mas quando me dispensou, eu já voltei já pensando. Agora é o outro. Agora eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Mas aí aconteceu. Toda a minha história está envolvida nisso que eu vou contar agora. Do meu lado, eu trabalhava um irmão chamado Sebastião Pimenta. Está vivo ainda. Estou indo visitar ele agora, mês que vem. Um senhor de idade. Ele trabalhava do meu lado. Nós cortávamos cana. E o meu número era 57 e o dele era 58. Nós trabalhávamos. Pegávamos o eito junto. Sete horas da manhã. Ele que me ensinou a cortar cana. E o caminhão buzinou nove horas para a gente almoçar. Aquele dia. Nosso. Fizemos um acerozinho no meio do canavial. Colocamos as palhas. Eu sentei em cima do meu garrafão de água. O irmão Sebastião sentou em cima dele. Ele falou. Irmão Carlinho, dá graça para a gente almoçar. Nove horas da manhã. E eu fui orar. Mas eu peguei aquela marmitinha quadradinha de alumínio. Eu abri. Sabe aquela fase que você está em final de mês. Que já não tem mais nada. Nem um ovo em casa. O que minha mãe tinha mandado para mim? Apenas arroz. É o que tinha. E uma garrafa de vidro com café. Com a bucha de papelão. É o que tinha. E me deu um sentimento muito grande. Na hora que eu comecei a orar. Dando graças. As lágrimas começaram a cair dentro da marmita. E eu fiquei com a tampinha da marmita assim. Mas o irmão Sebastião se tocou. E quando ele viu eu chorando. Quando eu encerrei a minha oração. Ele tinha colocado uma coxa de frango dentro da minha marmita. E aí. Ele disse. Come, irmão Carlinho. Come. Porque nós temos até cinco e meia da tarde para cortar cana. Temos que cortar tantos metros e tal. E ele me incentivando. E eu fui comendo. E as lágrimas caindo. Aquilo entalou. Daqui a pouco eu só vejo quando o baldinho do irmão Sebastião. Voou. E Deus toma aquele homem analfabeto. Que assinava com o dedo. Esse podcast eu quero dedicar a Deus e a ele. Amém. Eu quero que ele assista isso. Ele assinava. O ponto com o dedão. Analfabeto. Voou aquele baldinho da mão dele. E Deus. Toma ele numa autoridade. E ele vai até mim. E me pega assim pelo ombro. E me chacoalha. E fala. Levanta os olhos para o céu. E abra os olhos. Eu não conseguia. Esguichava de tantas lágrimas. O que que tinha acontecido naquele momento? Um jato levanta em Campinas. E deixa aquele tufo. De fumaça. Passa em cima. Nós estávamos cortando cana numa cidade chamada Aguaí. Que era bem próximo. Calor de 40 graus. E ele balançava e dizia. Olha para cima. Uma autoridade tremenda. E eu chorando. Eu abri os olhos e vi aquela fumaça. Ele disse. Dentro de 15 dias. Eu te tiro do meio do canabial. Dentro de 15 dias. Eu te tiro daqui. E eu vou te levar para um outro estado. Eu te farei pastor. Aleluia. Eu te darei rebanho. E eu te darei uma marca. Aqui está o cerne. Tu voarás de um lado para o outro. Dentro daquilo que você acabou de ver. Meu Deus. Tu viajarás. E ali foram as promessas de Deus para a minha vida. Quando ele terminou a profecia daquele jeito humilde. Sabe aquele profeta? Humilde. Mas que você sabe que é Deus que está falando? Ele não tinha nem as palavras corretas. Aquele jingo de profeta de hoje. Quando ele terminou eu estava no chão. Chorando. Dez dias depois o meu pai vai para Curitiba. E chega lá no meio dos parentes dele. Deu certo uma casa lá. Ele volta e fala assim. Daqui mais cinco dias nós estamos mudando para o Paraná. Meu Deus. Aí eu peguei. Somei tudo isso. Os 15 dias. Chamei. Fui no fiscal de turma. Chamava o fiscal de turma. Contei para ele. E disse. Eu estou dando baixa hoje na roça. Eu estou saindo da roça. Mas por quê? Eu estou indo embora para o Paraná. E eu chego no Paraná. Para resumir. Eu chego no Paraná. Uns 10, 20 dias depois. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como representação de calçados. Ser representante de calçados. E com aquele sonho. Com a promessa de Deus. Seis meses depois eu já era supervisor. Supervisor de todos os vendedores do escritório. Depois já fui gerenciar uma loja no Batel. E aí a bênção de Deus fluiu na minha vida. Depois de algum tempo. Aí eu já coloquei a minha marca. Comecei a vender sapato. E fui para os Gideões. Eu sou muito grato aos Gideões. Porque há 25 anos atrás. Que eu coloquei a minha empresa nos Gideões. Ela tornou-se conhecida no Brasil. Hoje. Não o pastor Carlos Cassemiro apenas. Mas a empresa Cassemiro. Estilo Elegância. É conhecida por causa disso. Deus soprou o nome. Mas lá nos Gideões. Por intermédio do conhecimento. Os pastores. Hoje eu visto autoridades. Eu visto pastores. Deputados. Eu visto juízes. Promotora. Devogados. Enfim. Foi Deus que fez isso. Então hoje a minha empresa é abençoada. É o sustento da minha família. Mas eu quero aqui fazer uma colocação. Tudo isso se deu porque eu não me apeguei simplesmente às coisas materiais. Então hoje a li minha empresa é abençoada. As coisas mas... Não auis.